Oi pessoal! O vídeo de hoje é com 4 dicas de hidratações rápidas para o cabelo em poucos minutos. Como vocês sabem, ultimamente a minha vida tem sido dedicação total a Gi, então acaba que não sobra muito tempo para a mamãe aqui cuidar dela mesmo, né? A gente tem que se virar nos 30. Vida de mãe é desse jeito, não tem o que fazer. E o cabelo entra nessa onda toda, né? Entra nesse pacote aí de cuidados rápidos. Por isso, nesses últimos 40, 50 dias eu tenho feito alternativas para cuidar do cabelo e que eu tenho gasto, gente, no máximo 2 minutinhos a cada lavagem para manter ele assim, ele cuidado, ele bem hidratado, macio, com brilho, sem perder a vida, né? Sem perder a saúde dos fios. E eu venho aqui compartilhar com vocês, para as mamães de plantão aí que me acompanham ou mesmo para quem tem uma vida corrida, são dicas aí que vai funcionar para todo tipo de mulher que precisa cuidar do cabelo em poucos minutos. Bom, então a minha primeira dica são os sachês de tratamento rápido de 60 segundos da Biostratos que estão disponíveis em várias linhas da marca, mas o meu destaque vai ficar para esse daqui que é o sachê de tratamento de choque da linha pós-coloração que eu já falei para vocês várias vezes aqui no canal, que é a minha linha queridinha da marca. Ele vem assim, em embalagenzinha de sachê com 30 gramas de produto, é ótimo porque é pequenininho, é legal também para levar em viagem e ele tem efeito de esmaia cabelo, que é maravilhoso, deixa o cabelo super alinhado, super macio, super no lugar mesmo, dá para sentir até ele mais liso. No meu caso, que o meu cabelo, ele é um cabelo liso, porém um pouquinho armado. E eu aplico ele sempre depois do shampoo. Então eu lavo o primeiro cabelo com o shampoo e em seguida eu venho com o tratamento de choque, ele tem uma textura assim, bem cremosinha, bem gostosa mesmo, você sente ela bem hidratante. E aplico por todo o comprimento e pontas do meu cabelo. Aplico assim, iluvando, massageando bem, que é para o cabelo absorver completamente o produto, deixo agindo por 60 segundinhos, é muito rápido, e em seguida eu enxago. E no próprio enxago já dá para sentir o efeito de esmaia cabelo que ele deixa nos fios. Você passa assim a mão e a mão vai que vai, ela desliza mesmo no cabelo, fica super macio, super sedoso. E eu gosto bastante, e seguindo nessa mesma linha de produto de 60 segundos, e assim, embalagem pequenininha, ótimo para levar em viagem. A minha segunda opção para vocês é a manteiga vegetal, também da Biostratos. Ela vem assim, em formato de bisnaga, e também é um tipo de produto que tem em várias linhas da marca, é um condicionador de dose única. Mas o meu destaque vai ficar realmente para a Botica Manteiga Vegetal, porque ela é super hidratante e nutritiva, então é uma alternativa legal para ir revezando ali com os sachês. E um destaque ainda mais legal para esse tipo de produto, que é o condicionador de Dazune, que é a embalagem. Eu falei para vocês que o sachê é uma opção muito legal para levar em viagem, porque é pequenininho, não ocupa espaço, assim como a bisnaga também. Só que o bacana da bisnaga é que, se sobrar, digamos que você usa no último dia de viagem, é fácil de você guardar na mala e trazer. Você tem tampinha, então não corre risco de vazar, nada do tipo. E geralmente eles vendem aí de duas a três aplicações, vai depender muito do tamanho do cabelo. E é a mesma coisa, eu aplico depois de lavar o cabelo com o shampoo, aplico por todo o comprimento e pelas pontas dos fios, deixo agindo por 60 segundinhos, enxago e o resultado também é um cabelo bem mais hidratado, muito mais macio, mais sedoso. E você sente ali mesmo, na hora de lavar o cabelo, na hora de tirar o produto, o efeito que ele deixa, que é instantâneo nos fios. A minha terceira dica é o banho de creme de hidratação máxima da linha Humectant. Eu também sou apaixonada nessa linha, já tem resenha aqui no canal, eu deixo linkado para vocês poderem conferir. Que, diferente dos outros produtos que eu mostrei aqui para vocês, ele já vem numa embalagem de pote, com 250 gramas de produto, então rende muito mais aplicações pela quantidade de produto que vem. Tem também disponível em embalagens maiores, com 500 gramas de produto, e 1 kg de produto, então tem para todas as necessidades aí. E ele é um banho de creme de 2 minutinhos de ação, apesar de ser um banho de creme, de vir assim em um potezinho, ele também é considerado um produto de ação rápida, porque 2 minutinhos, gente, é muito rápido. Então eu aplico no banho também, sempre depois de lavar o cabelo com o shampoo, e aplico por todo o comprimento, pontas, vou enluvando bastante. Ele é bem cremosinho, só que é um cremoso leve, ele não é um cremoso que vai pesar nos fios, que vai deixar os fios mais pesados. E aí eu aplico, deixo agindo por 2 minutinhos, enquanto isso eu vou fazer alguma coisa, esfoliar o corpo, fazer uma depilação, enfim. Faço alguma coisa ali no banho, enxago, e ele também tem efeito de esmaia cabelo, assim como o tratamento de choque da linha pós-coloração. Então mais uma vez o cabelo fica super macio, super sedoso, hidratado mesmo, você sente no toque, não só ali no banho, como depois, com o cabelo pronto. E eu gosto bastante, então fica a dica pra vocês aí, como uma alternativa de uma hidratação um pouquinho mais potente, porque ela é mais potente do que as duas primeiras opções. E ainda assim, em tempo rápido aí de 2 minutinhos. E a minha quarta e última dica de ouro, é o óleo poderoso da Bio-Estrato, gente, que eu acho uma alternativa muito bacana, porque ele vai agir no seu cabelo enquanto você tá dormindo. E isso pra uma mãe, meu bem, é maravilha, porque assim, a gente não tem teio pra muita coisa. Então enquanto você dorme, você fazer um tratamento no cabelo, é assim, ostentação pura, real e oficial. E eu uso esse óleo poderoso como uma humectação pro meu cabelo, e eu sempre aplico ele um dia antes de lavar meu cabelo. Então, por exemplo, se eu vou lavar meu cabelo amanhã, eu aplico hoje, à noite, e durmo com ele no cabelo, que é pra ele agir por mais tempo, é pra ele deixar o cabelo realmente alinhado, ele realmente hidratado, aproveitar o máximo possível do produto. Ele vem assim, em embalagem, estilo conta-gotas, com 40ml de produto, e é ótimo pra dosar e evitar desperdício. Como é conta-gotas, você tira a quantidade realmente que você precisa pra aplicar em cada mecha do cabelo. E aí, como que eu faço? Com o cabelo ali, sujo ainda, antes de lavar no caso, eu vou aplicar, mecha por mecha, por todo o comprimento e pontas dos fios, que eu já aplico fora do banho, porque é antes de lavar, e vou aplicando, enluvando bem, massageando bem o cabelo, em movimentos de vai e vem. E o cabelo, ele vai ficar com um aspecto meio molhadinho, mas é normal, não tem problema dormir com ele assim. Eu prendo o cabelo, faço um coquezinho assim, bem leve, durmo, no dia seguinte, pela manhã, quando eu acordo, eu vou pro banho, e aí eu vou primeiro tirar todo esse produto, deixar a água cair bem no cabelo, pra remover completamente esse óleo. E em seguida, eu venho com a minha rotina de cuidados de shampoo e de condicionador. Nesse caso, dispensa o uso de máscara, de condicionador de dose única, banho de creme, não precisa, porque o óleo poderoso, ele tem esse poder de realmente oferecer a hidratação e a nutrição que os nossos cabelos precisam. E vocês estão vendo aí no vídeo como o cabelo fica alinhado, como ele fica mais no lugar em relação ao que estava no começo, o antes e o depois. Então, é uma alternativa muito interessante pra você ganhar tempo e cuidar do seu cabelo enquanto você dorme. E é isso, gente! Essas são as minhas 4 dicas de tratamento rápido pro cabelo, de como manter o seu cabelo aí cuidado, hidratado, nutrido, mesmo quando você não tem muito tempo, como tem sido o meu caso ultimamente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link de onde vocês encontram o ponto de venda da Bistratus mais próximo da casa de vocês. Pra quem se interessar por algum desses produtos ou por outros produtos da linha, acesse aqui embaixo na descrição do vídeo. E é isso! Se vocês gostaram do vídeo, não deixem de clicar no gostei pra mim aqui embaixo. E de se inscrever no canal no botãozinho vermelho pra vocês continuarem recebendo todas as novidades sempre que tiver vídeo novo por aqui. Um super beijo e até os próximos vídeos! Tchau!